Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós somos desafiados existencialmente a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Nosso grande testemunho missionário é proclamar por gestos e palavras o que vimos e ouvimos de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, Como nos diz nos seus sermões, São Cesário de Arles, Nosso Senhor e Salvador não só disse, renuncia a si mesmo, mas acrescentou, Tome a sua cruz e siga-me. O que significa tome a sua cruz? Suporta todo sofrimento e assim me seguirás. Quando tiveres começado a seguir a minha lei e os meus preceitos, Enfrentarás muitas contradições, terás muitos opositores, Encontrarás não só os que escarnecem, mas também os que perseguem. E isto não se dará apenas entre os pagãos, Mas também entre os que parecem estar na igreja com o corpo, Mas estão fora pela malícia de suas obras. Só se gloriam com o nome de cristãos, Mas perseguem continuamente os bons fiéis. Portanto, se queres seguir a Cristo, Não demores em carregar tua cruz. Suporta os maus e não te deixes abalar. Se queremos cumprir a palavra do Senhor, Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esforcemos-nos por praticar, com o auxílio de Deus, O que disse o apóstolo. Tendo com que nos sustentar e nos vestir, Fiquemos contentes. Pois se não compreendemos que desejamos enriquecer Ao buscar os bens terrenos mais do que o necessário, Caímos nas tentações e nas ciladas Que mergulham os homens na ruína e na perdição. Digne-se o Senhor proteger-nos, Libertando-nos de semelhante tentação. Ele que vir reina com o Pai e o Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada e irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, A magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. O que é esse? Amém. A CIDADE NO BRASIL